Opa, aqui é o Carlos e hoje eu trago um conteúdo sobre importação. Ao longo das últimas décadas, o Brasil ampliou a base de importadores e exportadores, simplificando processos, eliminando barreiras e reduzindo a complexidade que envolve a compra de produtos no exterior. Mas quais são os caminhos a seguir para realizar a primeira importação, sem errar na legislação ou nos procedimentos? É sobre isso que vamos tratar nesse conteúdo. Antes de começar, e se você ainda não me conhece, eu sou Carlos Araújo, especialista em desburocratizar o comércio exterior para as empresas e falo sobre importação, exportação, despacho aduaneiro e logística. Eu tenho um canal no YouTube que, se você ainda não está inscrito, fica aqui o meu convite para se inscrever agora. E eu tenho muito conteúdo lá sobre importação, despacho e tudo isso que o comércio exterior nos traz. Ok? Para começar, a gente vai fazer uma pergunta. Quem pode importar? No Brasil, pessoas físicas e jurídicas têm autorização para importar. A diferença básica é que a pessoa física só pode importar para uso e consumo próprio para coleção, enquanto a pessoa jurídica pode importar para consumo, distribuição ou revenda. E antes de você buscar fornecedores ou produtos no exterior, é preciso preparar a casa, tornar a sua empresa pronta para cumprir as regras necessárias em qualquer importação. E para isso, é necessário ter uma empresa formal, ter um CNPJ. O sonho de muito empreendedor que está começando é fazer as suas operações sem ter essa formalidade de ter uma empresa aberta. Porém, ele precisará, e para abrir uma empresa, ele precisará contar com uma certa dose de paciência até obter todas as licenças e registros necessários para que a sua empresa possa funcionar. E fazer isso sem o auxílio de um contador é praticamente impossível. E também, você não vai poder comprar produtos e revender legalmente aqui no Brasil sem que haja um CNPJ por trás. Você até pode escolher um formato mais simples, como o MEI ou a pequena empresa. Mas, somente com a pessoa física para comprar e revender, isso não é permitido. Ok? Tá bom. Se você já tem um CNPJ, qual é o próximo passo a ser dado? Ter uma habilitação no Radar Ciscomex. Essa habilitação é concedida pela Receita Federal e é chamada de Radar, por alguns Radar Ciscomex. Durante muito tempo, o Radar Ciscomex foi uma tremenda dor de cabeça para importadores e exportadores em todo o Brasil. Até que, em 2015, foi lançada a instituição normativa 1603 e o procedimento de habilitação ficou mais simples. Atualmente, você poderá escolher três formas de habilitação. A expressa, a limitada e a ilimitada. A escolha de uma dessas modalidades vai depender da capacidade econômica e financeira da empresa e dos documentos a serem apresentados para o fisco. E com o CNPJ ativo e com a habilitação concedida, o próximo passo é você encontrar um fornecedor. Para você ser eficiente nessa etapa, é necessário que você defina o que deseja comprar. Pode parecer muito óbvio falar sobre isso, mas em meus anos de experiência, percebo que muitas empresas não têm isso muito claro em mente. Elas acreditam que podem trabalhar com todas as linhas de produtos, todos os ramos. Mas, na prática, o que eu vejo é que é preciso estar concentrado, escolher um nicho. E esse processo de desenvolvimento do fornecedor pode ser feito por três caminhos. Pela internet, que não é o mais seguro, mas é um primeiro começo. Em feiras internacionais no Brasil. E em feiras internacionais no exterior. É natural que a terceira opção de ir até o exterior e conhecer o fabricante pessoalmente é o mais seguro, do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista do desenvolvimento de longo prazo. Porém, a internet é um excelente caminho para se começar a prospectar. E na medida em que as coisas forem tomando corpo, você decide fazer pequenas operações de importação para teste ou até mesmo planejar uma visita ao fornecedor ou uma a uma feira internacional em que ele esteja. Bem, e qual o próximo passo depois de você ter escolhido o fornecedor? Verificar quanto vai custar a importação. Essa não é uma tarefa simples e você deve precisar de algum apoio especializado. O assunto tem um nível alto de complexidade e o Brasil é reconhecido internacionalmente por ser um manicômio tributário. Via de regra, vai precisar dividir esse custeio em três blocos. Embarque, tributos e despesas aduaneiras. No bloco do embarque, considere quanto vai custar a mercadoria, quanto vai custar o frete e quanto vai custar o seguro internacional. No bloco dos tributos, você vai identificar a carga tributária que são Imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS. No terceiro bloco, o das despesas aduaneiras, você vai ter de considerar tudo o que será pago até que a mercadoria entre no seu estoque. São exemplos de despesas aduaneiras, os valores pagos pelos serviços de um despachante aduaneiro, a armazenagem portuária ou aeroportuária, as despesas com movimentação de carga no porto ou aeroporto, despesas administrativas, como emissão de documentos, além da contratação de serviços especializados ou de transporte interno do porto ou aeroporto até a fábrica. Havendo viabilidade do seu processo, em que o custo foi satisfatório e o fornecedor pode lhe atender, o próximo passo é colocar o primeiro pedido. E para isso, você vai precisar controlar quatro pilares na importação, que são Diagnóstico Administrativo, Planejamento Logístico, Monitoramento Operacional e Execução Operacional. Cada uma dessas fases tem exigências específicas que precisam de cuidados especiais. No Diagnóstico Administrativo, são levantadas informações sobre a classificação fiscal, as exigências administrativas, se há obrigatoriedade de licença ou de registro e a carga tributária. O Planejamento Logístico é o momento em que o importador, juntamente com os seus prestadores de serviços contratados, vai organizar o embarque da mercadoria, seja aéreo, seja marítimo. O monitoramento operacional é o momento em que o importador acompanha o embarque até a chegada no porto ou aeroporto de destino. Aqui, todas as etapas pensadas e executadas na fase anterior são acompanhadas, junto com o agente de carga e também com o despachante aduaneiro. A quarta e última fase é a execução operacional. Aqui, o importador vai confirmar a chegada da mercadoria e promover as obrigações alfandegárias, cumprir as obrigações alfandegárias. Normalmente, é contratado nessa fase um despachante aduaneiro, que já está acompanhando o processo desde a fase 2, para cumprir tudo o que a alfândega vai exigir, no menor tempo e dentro do custo estimado. Seguindo esses quatro pilares, você vai liberar sua mercadoria sem complicação, com agilidade, segurança e lucratividade. Eu não sei se você tem um projeto de importação, ou se você está encontrando alguma dificuldade para colocar no ar essa ideia, mas se você estiver precisando de apoio de um especialista, aqui embaixo tem um link de atendimento, que é gratuito e que a gente pode te ajudar. Ok? Era isso que eu tinha para te dizer. Espero que você tenha gostado e que eu possa ter lhe ajudado com esses poucos minutos de conteúdo. Aqui no Comex Blog, somos especialistas em desburocratizar o comércio exterior para as empresas. Se você realmente quer entender como funciona a importação e exportação, eu te convido a conhecer meus conteúdos no site www.comexblog.com.br. Um grande abraço e até o outro vídeo.